O que é o Jetski? Ficar as crianças em cima do Jetski, tava assim, coração partido, assim, realmente eu que acabei de ser pai, minha missão era salvar as crianças, tava no meu coração. Eu nunca vi nada igual na minha vida, nunca, nunca vi nada igual. Eu nunca vou conseguir, nem com imagem, nem contando pras pessoas, explicar exatamente o que eu vi lá. E aí uma coisa que eu achei muito maneira foi que a gente tentou sempre resgatar as crianças de uma forma lúdica. E isso foi muito maneiro, não tentando passar um terror de resgate, mas sim, cara, vamos passar Jetski, chega aí, vai ser legal, a gente vai te levar pra um lugar muito maneiro, mais seguro. Teve até um resgate, foi assim, eu passei por ele, ele com o menino, que é esse aí das imagens. Essas imagens? E eu chorei depois assistindo as imagens. Vocês deram uma aula de solidariedade essa semana, vocês mostraram de coração o que é pensar no próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.